Deixa eu mostrar em detalhes a minha favorita, que é essa aqui, que é a Sino Grey, eu acho, mas tá mais pra verde. É Grey essa aqui? Sino Grey, não é isso? É, diz que é Grey, mas é verde, gente, é um verde. É, mas tá mais, é verde, tá? Eu adorei essa aqui. Deixa eu mostrar cada uma das cores. Obrigado, Diego. E a gente vai dar um rolê, que eu quero bater um papo com vocês, exatamente sobre a Classic 350. Essa é linda. São as três cores favoritas. Essa, que é um azul calcinha meio bufado, né? Mas é linda essa aqui. Eu só não pegaria essa porque tem muito cromado. E aí, cromado, você tem que ter aquela dedicação, né? Todas são muito lindas, tá? E... e essa verde aqui. Tem a... essas duas aqui, que tem a roda de liga leve, a All Black, né? Com detalhes vermelhos, a prata com banco caramelo, marrom, né? Enfim, com roda de liga leve, sem câmera, tá? Essa também, muito linda, que é um marrom. Parece aquele marrom cor de cocô daquela... da... da Meteor que eu gosto. Que é a cor que eu mais gosto da Meteor, que é o marrom cor de cocô. É linda, 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 gente. Linda, olha. Esse marrom é lindo demais. Essa aqui também eu ficaria balançado, tá? Porque eu gosto desse marrom. Mas tem uns cromados. Enfim, vamos lá pra beijinha. A beijinha de teste. Vamos bater um papo? Tô aqui na Royal Enfield Campinas. Minha casa. Olha o Alê ali, ó. Beijo, Alê. É você mesmo, Alê. Manda beijo pra gente, Alê. Manda beijo. É você mesmo, olha aí, ó. Beijo. Manda beijo pra nós. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pessoal, eu quero bater um papo com vocês sobre a Classic 350, dando a minha avaliação pra você que tá interessado nessa moto, especificamente a minha avaliação depois de rodar com ela na rodovia, depois de testá-la aqui na cidade. Ontem eu fiz o One Ride e eu quero mandar um beijo pra os Royal Riders daqui de Campinas, todo mundo que foi ontem no evento One Ride, que foi organizado pelos Royal Riders daqui de Campinas e a concessionária de Campinas. Um beijo aí a todos. Parabéns pelo evento. E fui até Águas de São Pedro com ela. E aí o rolê todo deu uma quilometragem aí de 250 quilômetros. Deu pra... Deu pra entender essa moto na rodovia, o comportamento. Claro, com as limitações desta unidade, porque essa unidade aqui, ela está em processo de amaciamento, né? Ela só está com 425 quilômetros e praticamente eu que fiz essa quilometragem toda. Porque rodei ontem 250 km, rodei mais, né? Porque eu fiquei com a moto no final de semana. Rodei quando eu fui fazer o primeiro vídeo pra vocês, enfim. E aí ela ficou alguns dias pra teste, né? Então rodou bem pra uma moto aí que tá... Não tem nenhuma semana ainda de desembalada. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 19. De setembro. E... Pra dar esse feedback de vocês, da proposta dessa moto, a minha opinião, a minha avaliação da Classic 350. E também corrigir algumas falhas que eu cometi no primeiro vídeo. Algumas ausências de comentários, né? Eu esqueci, acabei esquecendo de me corrigir. E eu fiz a edição no vídeo, eu tinha comentado que o câmbio dessa moto ela é de seis marchas. Então peço desculpas aí a todo mundo que assistiu. Eu consegui apagar, né? Corrigir. Cortando. Esse câmbio não é de seis marchas, tá? Inclusive eu quero mandar um beijo pro Thor. Que ficou me zoando o tempo todo. Beijo, Thor. E obrigado a todos vocês aí, meus inscritos, que me corrigiram. Comi bola total. Câmbio de cinco marchas, tá, gente? E obrigado pela correção de vocês todos. Então eu preciso fazer essa correção. Agradecer a todo mundo que me corrigiu e pedir desculpas pelo erro. E eu não tenho problema nenhum disso aí, tá, galera? Câmbio de cinco marchas. Outro detalhe também que eu quero pedir desculpa pra um inscrito que ele me perguntou se tinha USB. Foi o primeiro inscrito que me perguntou. Eu disse que não tinha. Eu achava que não tinha. Mas assim como a Meteor, ela tem sim um conector USB que fica aqui embaixo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui. E é num local bem estratégico, porque você coloca aqui, nessa região, aqui, o suporte de GPS. Você arruma algum lugar aqui pra botar. E dá pra botar. Ou aqui no retrovisor, enfim. Em alguma parte aqui você coloca o suporte de GPS ou de celular. E você vai conseguir puxar a tomada USB pra carregar. Então é uma localização bem estratégica, bem legal. E tem sim, tá, gente? Tem tomada USB A Classic 350. Eu vou só repetir alguns detalhes. Ela tem um... Um lettering aqui, Eco. Que mostra que você está numa rotação ideal pra economia. Numa rotação econômica, é o Eco. Então toda vez que você estiver ou na estrada ou na cidade, e você estiver numa rotação econômica, vai aparecer esse lettering Eco. Aqui no painel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não, pior que vai baixar agora. Deixa eu acelerar aqui. Tá vendo aqui, ó? Eco. É... Tem um comutador aqui também, que eu acabei esquecendo de mostrar, ó. Tem um comutador. Esse botão aqui é um comutador pra cá. Pra o visor. Então você tem o trip 1, trip 2, o hora, a hora. E o total, o adúrmetro total. Bem legal, tá? É igual a meteor. Então você tem aqui, você tem um lampejador aqui, e luz alta aqui. Então são alguns detalhes que eu acabei não mostrando no primeiro vídeo. É... E aí peço desculpas pela... Por não ter mostrado esses detalhes todos, né? São detalhes bem importantes pra você que vai tomar a decisão de comprar essa moto. E agora vamos lá pra minha avaliação. Eu tô totalmente apaixonado por essa moto aqui. Completamente apaixonado. E eu confesso a vocês que eu estou me controlando o fufu formigante. Porque ela tá num valor muito legal. Ela tem... É... Uma... Tem forma de pagamento interessante, né? No financiamento. O valor dela também é um valor bem interessante. Ela... É esse modelo específico. E eu estou falando no dia 19 de setembro. Então lembrem-se, você que tá assistindo no futuro. Valores mudam, tá? Então eu estou falando... Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de setembro de 2022. Então valores mudam, tá? Essa moto, esse modelo especificamente na cor bege, na cor verde. Que é o gray, né? Não é green. É gray mesmo. Eles chamam de gray. Esse modelo aqui ele tá custando R$ 2,990. Ou seja, R$ 21 mil. Então tá um preço bem legal pra uma moto que eu tô apaixonado. E eu vou dizer já já por quê. Mas eu acho essa moto linda. Essa moto realmente é pra você que tá buscando uma moto pra se deslocar pro trabalho. Uma moto pra uso urbano. Uma moto pra fazer um rolê de boa com o mês que eu tô fazendo aqui. Aqui é o Parque Itacoaral, em Campinas. Um local lindo, aprazível. E eu quero agradecer aos campineiros que me corrigiram. Não são campinenses, são campineiros. Eu amo a cidade de vocês. Vocês são um povo muito hospitaleiro. A cidade é muito limpa, organizada. Talvez vocês não a achem, mas eu, como moro em outro local, eu acho a cidade de vocês muito organizada, muito bonita. As pessoas muito educadas. É uma cidade muito aprazível. E esse parque é belíssimo. Eu tô no Parque Itacoaral, tá? Que é a lagoa. E tem um parque. Tudo isso aqui eu vou dar a volta no parque, batendo papo com vocês. E a velocidade máxima aqui é de 50 km por hora. Então, é uma moto exatamente pra você fazer esse rolê aqui. Pra você se deslocar pro trabalho de forma econômica. Você tem um câmbio de cinco marchas e você pode ficar em quarta marcha. De boa, é uma moto que ela... Como ela tem muito torque, a moto de fácil manobrabilidade também. E como ela tem torque em baixas rotações, você pode manter sem ficar trocando de marcha. Então, é uma moto que ela não vai te cansar. Você não vai precisar ficar trocando de marcha toda hora. No meio urbano, tá, gente? Primeiro eu quero falar sobre o meio urbano. Depois a gente vai falar de rodovia. Então, na cidade, você não vai se estressar. Você vai fazer economia. Porque essa moto faz tranquilamente aí. Você rodando, seguindo o eco aqui. Você vai fazer aí 30 km por litro tranquilamente. Como eu disse, é uma moto que tem torque. Você não vai precisar ficar trocando de marcha toda hora. É uma moto muito confortável. Eu gostei particularmente. E aí, tem o ponto-chave dessa moto em comparação à Meteor. O conforto. E aí, eu quero deixar claro pra vocês. Conforto é uma questão muito pessoal e relativa. Então, a minha opinião pode ser diferente da sua. Então, pegue a minha opinião, guarde, mas filtre. E aí, eu sugiro que você faça o teste na concessionária Royal, mais perto da sua cidade. Ou aqui em Campinas, que é o que eu recomendo mesmo. Se você estiver aqui na região. Então, eu acho essa moto mais confortável, exatamente pela posição da pedaleira. E o banco e a posição de pilotagem. As pedaleiras da Classic 350, elas são pedaleiras mais centralizadas. Ficam aqui mais na parte central do quadro. Então, você fica com a perna praticamente aí 90 graus, digamos assim. E a sua posição de pilotagem fica mais reta. Então, a sua coluna, ela vai ficar mais ereta. Você vai ficar mais reto. Como se você estivesse numa trail. Como se você estivesse numa trail, tá gente? Presta atenção no que eu tô falando. Tem gente que distorce tudo que eu falo. Então, eu vou falar com muita calma. E também enfatizando alguns pontos. Porque senão, tem uma galera que tem deficiência cognitiva. Distorce tudo. Então, essa moto, ela não é uma trail, obviamente. Mas você fica numa posição muito parecida com uma trail. Centralizada a perna, 90 graus. Coluna ereta. E isso dá muito conforto. O banco tem uma densidade muito boa. É grande o banco do piloto. Então, você tem muito conforto. Mas muito conforto mesmo. No meio urbano. Depois eu vou fazer uma comparação com a Meteor. Mas, continuando. Pra que serve? Pra quem essa moto vai se adequar? Pra que serve essa moto? E pra quem vai tirar maior proveito? Pra você que vai se deslocar pro trabalho. Não é pra você que vai trabalhar. Pra você que tá buscando a moto pra trabalhar. Pra fazer entrega, delivery. Esquece. Nenhuma moto da Royal vai te atender. Porque a manutenção da Royal, ela não é adequada pra você que quer trabalhar. Até mesmo você que quer tirar um troco aí. Fazendo entrega, delivery. Qualquer coisa. Esquece isso, tá, irmão? Moto da Royal não é pra isso. Agora, pra você que quer se deslocar pro trabalho. Não quer gastar muito dinheiro. Com uma moto muito cara. Essa moto aqui vai lhe dar todo o prazer. O estilo pra você rodar. E ainda, quando você parar num posto de combustível, em qualquer lugar, vão perguntar de que ano é a moto. E você vai achar graça. Porque a galera vai pensar que é uma moto dos anos 40, anos 30, anos 50. Porque essa moto aqui, ela é muito estilosa. Eu gostei muito do acabamento dela. Eu não sei se eu já soltei ou se eu vou soltar. Um vídeo que eu fiz com o Rick. E que, na realidade, o Rick, ele que é um cara que conhece muito Classic. Ele fez um comparativo com a Classic 500. Eu vou ver se eu coloco no card. Eu deixo aí na descrição o vídeo. Mas procurem aqui no canal. É o comparativo Classic 350 e Classic 500. Vocês vão ver como essa moto aqui é a evolução da Classic 500. É uma moto muito melhorada, muito melhor do que a Classic 500, na minha opinião. A Classic 500 não perde o brilho. É uma moto super clássica. Mas essa aqui é a evolução. É uma moto que tem um acabamento superior. É mais confiável. Esse motor 350, pra você que fica com um tosse no nariz, pra Royal. É um motor muito confiável. É um motor mais econômico. É um motor super adequado. Que a Royal, ela realmente, ela veio pro mercado com um motor global. E um motor muito bom. E confiável. E um motor econômico também. Então é uma moto pra você que quer se deslocar pro trabalho. Pra você que quer fazer aquele rolê de final de semana. De boa, curtindo. Com garupa. No meio urbano. Dito isso. Vamos agora falar pra rodovia. Ontem eu fui pra Águas de São Pedro. Que fica a pouco mais de 120 km daqui. De Campinas. Fui pro rolê do Bombride. Como eu disse com o pessoal do... Dos Royal Riders Campinas. Outros participantes. E com o pessoal daqui da Royal Winfield Campinas. Foi muito legal. O Rick também foi. Me encontrei com outros amigos. E me surpreendi com essa moto. Primeiro, o conforto dela. Eu achei o conforto dela. E aí, presta atenção, galera. Era pra vocês não entenderem errado. E é por isso... Eu já tinha gravado esse vídeo. Mas eu voltei pra cá pra regravar. Porque eu precisava deixar claro algumas coisas. Eu achei essa moto, na rodovia, mais confortável do que a Meteor. Eu testei a Meteor do Rick. E eu não gostei. Eu não gostei. Porque eu nunca tinha testado a Meteor na rodovia. E eu não curti. Porque eu comecei a sentir dores na lombar. E eu não tenho problema na lombar. Mas eu comecei a sentir dor. Mas como eu disse pra vocês no início desse vídeo. O conforto é muito relativo. O que pode ser bom pra mim e pode não ser pra você. Então eu sugiro que você teste. Eu não tô desqualificando a Meteor. Mas eu achei a Classic 350 muito mais confortável do que a Classic. Numa viagem mais longa. E numa viagem... Num rolê desse de 250km. Ida e volta. Tio Chico, você tá recomendando essa moto pra viajar? Não. Não recomendo. Continuo dizendo. Tanto a Meteor quanto a Classic 350 são motos urbanas. E ponto final. Mas dá pra você viajar? Claro que dá. Vai depender da tua vontade. Vai depender... Se você quer viajar... Cara, vai lá, vai fundo. Mas eu, como crítico de motos, eu preciso pontuar essas coisas. Não tô desqualificando a moto. Mas eu preciso pontuar pra vocês. A Classic 350 não é uma moto para rodovia. É uma moto pra você fazer uma viagem. Um rolê de 300km. Ida e volta. Dá pra fazer tranquilo. Agora, essa unidade aqui, ela não passou de 100km por hora. Porque ela tá maciando. Mas eu também percebi que ela não vai além disso. Eu acho muito difícil ela passar de 120km. Porque ela é mais pesada do que a Meteor. Ela é bem mais pesada. Ela é full metal, gente. Ela é metal em todas as partes. Então, a Classic, ela é naturalmente uma moto mais pesada que a Meteor. E uma moto que eu acredito que ela não tenha a mesma desenvoltura de velocidade final que a Meteor. Tá? Mas eu gostei muito. Me diverti no rolê. Adorei a Classic. E eu achei muito mais confortável. Tanto que... O tempo que eu fiquei rodando... Eu acho que eu rodei uns 20 minutos na moto do Rick. Na primeira oportunidade que a gente parou, eu devolvi a moto pro Rick. Eu disse, tô, tô de volta. Inclusive, eu acho que ele vai até postar esse vídeo. Eu devolvi a moto. Eu disse, não, me devolve aí a Classic. Eu não quero mais não. Porque eu tô sentindo dor nas costas. Ele achou graça. Achei engraçado. Mas é isso, gente. Eu achei a Classic 350 nessa situação de rodovia mais confortável do que a Meteor. Mas é uma opinião minha. É um gosto meu. Então, sugiro que você faça um test ride pra saber se é isso. Porque é o seguinte. Na Classic, você fica assustada. Assim, a tua coluna tá aqui atrás. E a tua lombar é essa interseção aqui. Você fica assim na Classic. Enquanto na Meteor, você fica assim. Né? A tua lombar vai mais sentir o impacto da suspensão da moto. Então, eu não achei tão interessante quanto a Classic 350 Meteor na rodovia. Tá? Dito isso, dá pra fazer rolezinho de até 300 km. Né? Você com a patroa. Você com o patrão. Né? Você com o seu esposo, com a sua esposa. Dá. Dá pra fazer. Você vai fazer quanto em média? Velocidade máxima? 110, fi. Com garupa, 90. 100. O motor já vai estar esgoelado. E é isso. Ontem, eu retornei sozinho, né? Não tava com bagagem, tava só com a mochila. Eu retornei na velocidade de 100 km por hora. Não passei disso porque a moto nem ia. Exatamente porque ela tá amaciando. E eu também não queria forçar a moto. Então, eu voltei na velocidade de 100 km por hora. E é cansativo. Eu fiquei um pouco cansado. Porque muito vento contra. A moto, ela não rende tanto assim, né? Então, acaba se tornando cansativo. Mas eu não estou desqualificando a moto, tá, gente? Eu só acho que é uma moto que é pra você fazer aquele... Aquele rolezinho lá de final de semana. De 300 km de volta. Tá de boa. Se você quer fazer uma viagem mais longa. É pra sua conta e risco. Eu não recomendo. Mas se você quer usar na cidade. Pra se deslocar. Você já tem uma moto maior. Quer pagar aí 21 mil reais. Uma moto clássica. Realmente full metal. Linda. Chama atenção. Divertida. Muito confortável. Isso eu garanto a vocês, tá? É uma moto muito confortável. Vale a pena, tá? E você vai se deslocar pro trabalho. É uma moto que não vai ter um seguro caro. É uma moto que não é visada pros amigos do alheio. É uma moto muito divertida. Eu particularmente fiquei tentado. Muito. Não tô brincando, tá? Tô falando que fiquei bem tentado. Porque é uma moto do jeito que eu gosto. Moto com cara de moto. E moto clássica, né? Aquela moto... Aquela moto pra você realmente tirar onda. É moto pra você tirar onda, tá gente? Não tem conversa. Essa moto aqui é um clássico pra você tirar onda. E pra você se divertir muito. Então é isso, pessoal. Essa moto aqui é uma moto pra você que quer pagar pouco numa moto muito divertida. Clássica, estilosa. E que vai te trazer uma satisfação pra essa proposta aí de economia. De um rolezinho. Dá pra ir com garupa, mas numa velocidade limitada. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, considera se inscrever. Eu tô fazendo muitos vídeos com essa moto aqui em Campinas. Fazendo conteúdo bem legal pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar nos comentários. Mas eu também vou deixar na descrição desse vídeo. O contato da Royal Winfield Campinas. Ah, só mais uma coisa. Vocês estão ouvindo que... A minha voz tá falhando, né? Esse é o meu diafragma, galera. Por quê? Porque a suspensão dessa moto. Ela copia bem. Só que nas ondulações. Como eu estou ereto. Então ela vai diretamente pro meu diafragma. Se eu estivesse na Meteor, tava indo lá pra minha lombar. O impacto do amortecedor. Vocês percebem a diferença? Essa é a diferença da Classic pra Meteor. A suspensão copia super bem. Não dá fim de curso. Nada disso, tá? Muito boa mesmo. Mas dá pra perceber que é uma moto que ela tem um comportamento como se fosse uma scooter. Não com aquela... com a mesma suspensão ruim de uma scooter. Mas o diafragma, ele vai sofrendo impacto. Se eu estivesse com a Meteor, eu estaria na posição mais custom e sofrendo um pouco com a lombar. Exatamente pela posição. Então, a suspensão dessa moto, que eu não tinha falado lá no primeiro vídeo, é excelente. Assim como a da Meteor. E eu quero deixar bem claro, tá? Eu gostei das duas motos. Eu acho as duas motos extremamente confortáveis. Mas eu achei essa... A peculiaridade dessa moto é que ela tem um conforto extra. E na rodovia me deixou mais satisfeito. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Muito obrigado. E aí, novamente, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou entre em contato com a Royal Enfield Campinas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos da Royal Enfield Campinas. Pra vocês... Se você tiver interesse de comprar essa moto, a Royal Enfield Campinas envia pro Brasil inteiro, tá? Pode entrar em contato. Claro que você vai ter que pagar o frete, tá? Pra sua cidade. Mas eles vendem. E o preço aqui em Campinas é um preço muito bom comparado a algumas cidades. Então, faça a cotação. Entre em contato com o pessoal da Royal. Tá aqui na descrição do vídeo. Vou deixar no banner também. Pode entrar em contato. Agora, lembre-se. Você tem que pagar o frete pra sua cidade. Tá bom? Ou você vem buscar aqui e volta pilotando. Como eu faço aqui com as motos. Tá certo? Um beijo pra vocês. Eu fiquei realmente muito feliz. Muito satisfeito. Eu achei essa moto linda. E tem as mesmas qualidades da Meteor. Eu não estou desfazendo da Meteor, tá, gente? Eu gosto da Meteor. Mas essa aqui, realmente, a Royal, ela... Ela fez um... Ela teve um carinho pra deixá-la tão clássica quanto a 500, né? Sem perder o charme. Mas com toda a confiabilidade desse motor, né? Com suspensão. Excelente como a da Meteor. E ainda mantendo um painel clássico da 500. Então, eu achei essa moto realmente... E, por favor, me leve pra casa. Beijo pra vocês, gente. Aquieta esse Fufu, tio Chico. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.